Eu quero convidar ao palco o próximo palestrante, que é o Victor Popper. Ele é diretor da All-In, que atende clientes como Ponto Frio, Extra, Casas Bahia, Ifácio, Ricardo Eletro, Marisa, Saks, Buscapé, Lancome. Em 2001, foi gerente de e-commerce da Invent Internet, onde gerenciou ações para 40 maiores e-commerce do país, e entre 2009 e 2010, foi diretor de marketing da Saks Perfumaria. Victor, por favor, a palavra está com você. Bom dia. Dá para ouvir aí? Bom dia. Eu queria primeiro perguntar, quem está aqui trabalha em empresa que precisa fazer e-mail marketing? Levanta a mão, não sejam tímidos. Tá, tem bastante gente. Então, primeiro eu tenho uma notícia boa para vocês, tá? O spam vai acabar. Deixa eu só aprender como é que muda o slide aqui. O spam está com seus dias contados, tá? E agora eu tenho uma notícia ruim. Tá difícil aqui. O spam, se você faz o meu marketing, o spam afeta o seu negócio, mesmo que você não faça spam. Vou te explicar o porquê. O spam virou uma praga no mundo. Os provedores começaram a criar uma série de barreiras para tentar combater o spam. Infelizmente, essas barreiras afetam o negócio de todo mundo, mesmo de quem não envia spam. Então, eu vou falar um pouco de entregabilidade de e-mail marketing. O tempo é curto. O mais difícil do que entregar e-mail na caixa de entrada é falar sobre isso em 26 minutos e 55 segundos. Nós vamos tentar. Por que o e-mail da sua empresa cai no lixo eletrônico? Ele cai e você não sabe. Guardem bem essa palavra. Engajado e relevante. 90% das empresas que trabalham com e-mail marketing têm problema para entregar e grande parte desconhece. O que eu quero falar de engajado e relevante? Por que as pessoas desconhecem o problema que elas têm na empresa? Se você trabalha no ponto frio, você assina o e-mail marketing no ponto frio. Se você trabalha na Marisa, você assina o e-mail marketing da Marisa. Sempre que esse e-mail marketing chegar para você no seu e-mail, no seu Gmail, no seu Hotmail, você vai abrir. A partir do momento que você tem esse comportamento de sempre abrir, porque você trabalha na empresa, o provedor vai entender que aquilo é relevante para você. Você é engajado com aquela marca. Então, quando bater o e-mail da Marisa no Gmail, o Gmail vai pegar, botar em uma bandeja, te entregar na caixa de entrada e você vai achar que está tudo lindo com o seu e-mail. Quando, na verdade, nem sempre está. Então, eu trouxe aqui um case de um cliente que chegou lá na gente, que queria trocar a ferramenta por causa do custo. Não tinha nenhuma questão de entrega. Ele tinha uma base de um milhão de usuários. E a gente fez uma análise de entregabilidade. A gente tem uma ferramenta chamada Mailbox Monitor. É uma ferramenta da Returning Path, que analisa o percentual de e-mails que chegam na caixa de entrada de cada provedor, para os nossos clientes. Na base desse cliente, 60% dos e-mails eram arroba Hotmail. E se vocês pegarem a base de vocês, entre 60% e 70% deve ser arroba Hotmail e arroba Yahoo. O cliente não acreditou. Ele falou que só havia e-mail na inbox dele, porque ele era um heavy user da marca dele. Hotmail entendia que aquilo era irrelevante para ele, sempre entregava na caixa de entrada. A gente pediu para esse cliente pegar nos últimos 60 dias, todos os usuários que tinham aberto e-mail das campanhas dele. Ele levantou 290 mil usuários que tinham aberto a campanha nos últimos 60 dias. Não precisa ser um experto em matemática para calcular que ele deveria ter mais ou menos 60% desses 290 mil como Hotmail. E ele tinha só 4 mil abertos como Hotmail. A gente descobriu que ele só conseguia entregar e-mail para bases corporativas. Ele não conseguia entregar Gmail, Hotmail e Yahoo. Então, uma dica que eu vou dar para quem não tem ferramenta Mailbox Monitor, para quem não terceiriza o disparo de e-mail. Primeiro, crie contas dos principais provedores todos os meses. Crie uma conta do Gmail, do Yahoo, do Hotmail, cadastra na sua base de e-mails e depois vai ver o que acontece. Você vai ser tratado como um usuário comum e aí você vai ver se o teu e-mail está chegando na caixa de entrada ou não. Outra dica, anote esse nome, Return of Path. Quem não for certificado pelo Return of Path, em breve não vai mais conseguir entregar e-mail. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. Então, voltando ao assunto, a culpa é do spam. No começo a gente podia fazer tudo. Era só subir um HTML, subir uma base, apertar play e estava tudo entregue. Isso não existe mais. Você vê que o maior spammer do mundo, o russo, ele manda 30 bilhões de spams por dia. São 7 bilhões de habitantes na Terra, o cara manda 30 por dia. Imagina o custo que isso tem para os provedores. Eles precisam pegar esse e-mail e armazenar de alguma forma para mostrar para o usuário, nem que seja no início eletrônico. Isso já era um custo absurdo para eles. Por isso que eles resolveram combater isso. Começaram a criar as regras e regras e regras. A maioria das regras serve para todos os provedores, mas algumas são particulares de cada provedor, e a maioria desconhece. Então vamos lá. Primeira regra, que todo mundo deve saber, pontuação de HTML e Subject. Ah, tem que ter imagem e texto equilibrado. No começo as pessoas achavam que tinha que ter muito texto, então no final do e-mail eu colocava lá o contrato social da empresa. A meio da Americanas vinha, cheio de texto. Aí, isso não precisa, mas vamos lá. Aí os provedores começaram a botar a barreira no Subject, e o Spammer sempre tentando quebrar essas barreiras. Então o Spammer mandava e-mail de Viagra, aí bloquearam. Aí ele começava a mandar Viagra com ponto, aí bloquearam. Aí ele começava a escrever Viagra com número. Então ele sempre tenta quebrar essas barreiras. Esse filtro ainda é usado. Se você puder contratar alguma ferramenta, a maioria tem um controle de pontuação do e-mail, ele diz o que está errado, o que está certo. Vale a pena. E o correto é metade imagem e metade HTML. Não necessariamente texto no corpo do e-mail. Não precisa botar contrato social. Depois vieram e colocaram o botão do Report Spam. Não é só um brinquedo do usuário. Infelizmente, o usuário ainda entende o Report Spam como mover para o lixo. Ah, vou ler depois. Clique em Report Spam para mover para o lixo. Na verdade, ele está cometendo um crime contra você. Ele clicou em Report Spam, o provedor sabe que você é um spam. Você vai perder reputação no seu domínio. No domínio.frio.com.br, cada vez que o usuário reporta spam, ele perde a reputação, os provedores começam a entender que ele não é relevante, começam a punir. Punir é jogar no lixo eletrônico. Importante, então, identificar e remover o usuário que é Report Spam. Os provedores, eles são obrigados a me responder, alguns provedores de Yahoo, Hotmail, quem são os usuários que reportam spam. Nos meus clientes, se um usuário reporta spam, eu tiro da base automaticamente. O cliente nem sabe. Eu tenho que tirar. Eu sou obrigado a tirar, porque o Hotmail e o Yahoo exigem isso. Se eu mandar um outro e-mail para esse cara que reportou spam, meu cliente vai perder reputação, vai canalista eletrônico. A taxa aceitável de Report Spam é 0,08%. Isso quer dizer que para cada 1.250 e-mails, só um usuário pode reportar spam. Isso é um absurdo, isso é culpa do spam, isso afeta a todo mundo, mas o spammer safado conseguiu driblar mais uma vez. Então, ele cria robôs que vão criando contas. Então, ele tem uma base de 100 mil spams que ele vai mandar, ele cria mais 400 mil dele, adiciona na base dele, depois manda um robô ficar entrando, abrindo e clicando nessas contas que são dele, para tentar aumentar a reputação, para ter mais chance de ter Report Spam. Então, ele... Cada barreira que é colocada, o spammer vai tentando quebrar. O botão do Report Spam tem acesso mais fácil que o Opt Out. Pense nisso. Já tem cliente meu botando o Opt Out em cima. O que é muito melhor que um usuário saia da base porque clicou no Opt Out, do que clique no Report Spam. Clientes que são certificados para o ReturnPath, aquele número ali aceitável de 0,08 vai para 0,8. Aumenta em 10 vezes, isso é importante. Análise de Blacklist de Pay e Domínio. O que são as Blacklists? Empresas que querem combater o spam no mundo, elas começam a receber spam, denúncia de usuário, ou spam trap, e começam a listar quem são os spammers. Qual o problema disso? Um usuário, quando reporta spam, numa spam copy, por exemplo, a spam copy pega o domínio do lojista e coloca na lista negra dela. Gmail, Hotmail, Yahoo, antes, quando eles pegam o e-mail e vão decidir o que fazer com esse e-mail, eles consultam várias Blacklists no mundo. Se o seu domínio tiver alguma Blacklist, provavelmente você vai ser afetado, vai cair no spam. A Blacklist informa para a gente quem é o usuário que denunciou, a gente entra em contato com o cliente, o cliente tem que provar que aquele usuário é um opt-in dele, a gente manda para a Blacklist, a Blacklist tira o nome. E tem o problema do spam trap. Spam trap são e-mails armadilhas que as Blacklists criam. Então, elas cadastram o e-mail, inventam o e-mail, joao.gmail.com, ela não se cadastra em lugar nenhum, mas ela espalha esse e-mail na internet inteira, Facebook, blog, e fica esperando. Qual o comportamento do spammer? Como é que ele monta a base? O robô de captura, vai capturando base, e vai montando e vai montando. Em algum momento ele vai capturar esse e-mail. Se você é uma loja, contrata um spammer para fazer uma campanha para você, você manda o e-mail para esse spammer, ele tem um spam trap nesse e-mail, a sua loja vai ser listada na Blacklist, e a Blacklist vai me avisar, ponto frio foi listado aqui. Ah, tá bom, qual o e-mail? Não vou te falar. Que é o e-mail armadilha. E aí você está lascado. Você tem uma base de 5 milhões, e tem um e-mail lá dentro, que é um spam trap, e você não tem como tirar, não tem como descobrir. Então, não faça um spam de jeito nenhum, não contratem spammer de jeito nenhum. Dá para tirar o spam trap? Dá para tirar. É um trabalho longo. Tem que ficar dividindo base, dividindo base, pedindo para tirar. Se eu fosse falar como tirar, era outra palestra. Mais barreira colocada, barreira quebrada, os spammers começam a comprar mais IP, porque o IP vai ficando sujo, o domínio vai ficando sujo, eles compram IP, compram domínio. Isso vai piorar agora, que vai vir o IPv6. Hoje a gente trabalha com uma versão do IP chamada IPv4, fazendo um paralelo aqui, é como se fosse aquela placa amarela do carro, onde antigamente, esse IPv4 acabou no mundo, não tem mais IP. Tem os últimos lotes agora, que vão ser comprados, vendidos, mas acabou, eles lançaram o IPv6, que é a placa cinza. Só que, só para vocês terem ideia, outro dia a gente comprou 10 mil IPv4, a gente ganhou de brinde, um milhão de IPv6. Então, vai sobrar muito IP no mundo, barato, o spammer vai montar em cima. Então, o IP em algum momento, vai ser um pouco menos relevante. Os provedores foram lá e começaram a utilizar filtros. Tem vários filtros. O CloudMarket é um filtro que ele cria impressão digital do e-mail. A ideia do CloudMarket é tentar combater quem financia o spam. Porque, se você é uma loja, faz o HTML para mandar para os seus clientes, pega esse HTML e dá para um spammer, o CloudMarket tira impressão digital desses HTMLs. Então, ele vai punir a loja principal. O filtro da Barracuda é um filtro corporativo. Então, se alguém da Unimed, o administrador de rede da Unimed, entende que a sua loja mandou spam, e coloca o seu IP, o seu domínio nessa lista, o problema dessa lista é que ela é corporativa, ela é dividida com todas as outras empresas que usam esse filtro. E muitas usam. Se você tiver problema com Barracuda, você vai ter problema com e-mail empresarial. Tem outros 10 filtros que não dá tempo de falar. Análise de quantidade de e-mails inválidos na base. Pelo amor de Deus, limpem a base de vocês. Não mandem inválido. Por alguns motivos. Primeiro, você está pagando para mandar um e-mail que não vai chegar em lugar nenhum. Porque o usuário é inválido. Segundo, cada vez que um e-mail inválido chega no Gmail, o Gmail é obrigado a me responder. Esse e-mail não existe. Quando você manda um lotelook, aparece e-mail delivery. Imagina milhões e milhões de e-mails chegando. Quanto consome de dinheiro o Gmail ter que responder cada um dizendo que esse e-mail não existe. Então, tirem o e-mail inválido imediatamente da base. Ele não vai voltar. Eu já vi gente falando mas um dia o usuário pode voltar. Não vai voltar. E se voltar, ainda pode voltar como outro usuário. A conta se tornou uma conta inválida. De repente, ficou disponível. E um outro usuário cadastra a conta. O primeiro e-mail que ele vai receber é o teu. Imediatamente, ele vai clicar em report spam. Outro problema. O inválido, além de virar outra pessoa, ele pode virar um spam trap. Isso é uma coisa muito séria. Que é uma puta de uma sacanagem. O Hotmail está fazendo isso. Antigamente, um usuário inválido, a gente ia lá e removia da base. Hoje, o que o Hotmail está fazendo? Ele pega uma conta que é inativa. Às vezes, um usuário abandonou a conta. Está lá seis meses sem abrir a conta. Ele não é um usuário inválido. Antigamente, o Hotmail pegava esse usuário, cancelava a conta. Se eu mandasse o e-mail para esse usuário, o Hotmail ia me falar, esse e-mail é inválido. Eu ia pegar e tirar da base. O Hotmail está pulando a fase do inválido. Está pegando contas inativas e transformando em spam trap. Que é um crime, na minha opinião. Mas isso afeta todo mundo. Então, eu vou dar um conselho um pouco mais para frente, que é você tentar pegar os usuários que não interagem com você há mais de seis meses e matar da sua base. É bem radical, mas tem que fazer. Conceito de SRD do Hotmail. Outra coisa que o Hotmail está fazendo. O Hotmail montou um Ibope dentro dos usuários dele. Ele manda e-mail para alguns usuários do Hotmail perguntando, você quer ser meu termômetro de spam? Posso usar sua informação de navegação como um termômetro? Alguns usuários dizem que sim. Então, se você tem uma base de 100 mil e-mails ao robô Hotmail, e dentro dessa base você tem 20 usuários, que a gente chama de SRD, se desses 20 usuários, 10 reportarem seu e-mail como spam, não adianta os outros 99 mil abrirem. Você vai perder reputação e você vai ser punido por isso. Só por causa desses 10. Então, existe um trabalho lá interno para tentar identificar quais são esses e-mails, porque o Hotmail não diz, ele não é burro, se ele dissesse que todo mundo ia tirar esse usuário. Então, tem que fazer um trabalho de tentar identificar quem é esse usuário, identificar como ele se comporta, se ele se comportar super bem, vale a pena deixar ele lá dentro, se ele se comporta mal, vale a pena tirar. Descobrir quem é esse usuário é muito difícil, descobrir como ele se comporta só com ferramenta da Returning Path. Não tem como descobrir até onde eu sei se não tiver ferramenta da Returning Path. Essa barreira é bem efetiva, serve para todo mundo, infelizmente. Vamos falar um pouco de engajamento. Os provedores começaram a priorizar domínios e IPs com boa reputação. O que é isso? Você tem um universo de usuários, de 100 mil usuários, ele começa a analisar qual é a sua taxa de abertura, se o usuário clica, se o usuário abre e deleta direto, se ele nem abre, só deleta, se ele reporta spam. Isso tudo vai criando um índice de reputação para o seu domínio e para o IP que você está usando para disparar aquele e-mail. Isso é muito bom. Eu tenho um case aqui para trazer. Isso aqui é um cliente nosso, real, um caso real, o cliente está até aí. Ele tinha uma base de 100 mil e-mails, ele fazia um envio por dia. Então, eram 500 mil e-mails por semana, nos cinco dias úteis. Ele tinha 50 mil e-mails abertos por semana, ele tinha 10% de abertura. A gente identificou que 30 mil usuários dessa base de 100 mil não tinham aberto nenhuma campanha nos últimos seis meses. Esse cliente manda e-mail todo dia. O que a gente fez? Eu liguei para o cliente e falei, cara, pega esses 30 mil e arranca da sua base. Ele me chamou de maluco, falou que ia perder dinheiro, que ia ser demitido, que não podia fazer isso. Então, eu falei para ele, cara, então pega esses 30 mil e manda só uma vez por semana. Diminui a incidência de mil para esses caras. Então, ele passou a enviar 30 mil só uma vez por semana e os 70 mil restantes diariamente. O volume semanal dele caiu de 500 mil para 380 mil, mas o número absoluto de abertura continuou sendo 50 mil. A taxa de abertura dele subiu. Em três meses, ele começou a ver um aumento de venda com aqueles mesmos 70 mil usuários, provavelmente porque ele aumentou a reputação dele. Isso é muito importante para o provedor. Mais uma vez, o spammer. Filho da puta, consegue ir lá e fazer robozinho para ficar entrando em conta, adiciona a conta, entra, abre, entra, abre. Importante. A reputação de domínio frente ao disparo total é o conceito mais usado pelos provedores para determinar o sucesso da campanha. Essa barreira pode ser quebrada por um robô. Trabalhe com régua de 180 dias para menos. O usuário não abre o seu e-mail há seis meses, arranca da sua base. Ele não vai mais abrir. Não tem chance dele abrir. Você manda e-mail todo dia, há seis meses. Ele não abre, esquece. Ele não vai mais abrir. Você vai parar de pagar para mandar e-mail. Só eu que perco dinheiro. Mas você vai parar de pagar para mandar e-mail para esse cara e a sua reputação vai melhorar. Aí vem a questão da whitelist e da return path. Como tem a blacklist, que são as listas negras, a whitelist é a lista do bem. A return path tem um acordo com os provedores, depois o Matt vai fazer uma palestra e vai explicar. Mas ela tem um acordo com os provedores, onde quem está nessa whitelist, quem está na lista branca, consegue entregar e-mails na caixa de entrada. Está em 99% dos provedores. E-mails com imagem e link carregado no Hotmail e Yahoo. Isso faz muita diferença. Acho que no futuro, talvez só aceitem e-mails certificados. Por isso que eu acho que cada vez mais o spam vai acabar. Ah, Vitor, como é que eu faço para entrar na whitelist? É só pagar e entrar? Não. É pago? É pago. É só pagar e entrar? Não. Existe um processo muito criterioso de auditoria. Eles analisam o comportamento dos seus usuários durante três meses para poder te dar um certificado ou não, que é pago ainda. Ah, Vitor, então vou ficar três meses me comportando, pego o certificado e depois saio largando a mão. Não adianta. De 15 em 15 minutos a RetroNPF analisa o comportamento e você perde o certificado. Inclusive, você pode perder o certificado inclusive se der, se pedir para alguém mandar spam para você. Naquele caso do CloudMark. Então, resumindo. entregar e-mail na caixa de entrada, fazer o HTML corretamente, não utilizar alguns elementos no subject, retirar o usuário que reporta spam da base, taxa de report spam ser menor que 0,08, passar pelo filtro da Barracuda, CloudMark, outros 10, remover os inválidos, análise de PAN Blacklist, análise de domínio em Blacklist, identificação e remoção de spam trap, SRD, remoção de nativo, fazer ações que melhorem a reputação do seu domínio, obter certificado de RetroNPF, controle de opt-out em tempo real. Isso aí não dá nem tempo de eu falar. Agora eu pergunto, daquela galera toda que levantou a mão, quem sabia disso tudo? O cliente meu não vale. Então, assim, acho que o pensamento coletivo agora é um só. Fudeu. Fudeu mesmo, cara. Até o próximo slide eu ia botar um fudeu bem grande. Não sei nem se tem tradução simultânea aqui, não sei nem como ela vai falar isso, fudeu. Mas não vamos passar o fudeu, vamos tentar falar do futuro. Para entregar e-mail na caixa de entrada hoje, eu preciso ter tecnologia. Não adianta, vocês têm que terceirizar o disparo. Não precisa ser comigo, tem N ferramentas no mercado que fazem isso. Você precisa ter conhecimento. Quando eu falo em conhecimento, é isso tudo que eu falei. Tem clientes que usam outras ferramentas, que vão lá para o INU, desconhecem completamente isso. Então, conhecimento, cabe a ferramenta tentar passar para vocês. E no final de tudo, o que vai definir? Se você vai chegar na caixa de entrada ou não, 90% vai ser o comportamento de vocês. Como vocês trabalham, a base de vocês, como vocês controlem a reputação do domínio de vocês. Muito sério. Eu falei há um tempo atrás que a construção da reputação envolviu um todo. Se você tem 100 mil e-mails, você consegue trabalhar alguns usuários abrindo, clicando, abrindo, clicando, você tem ganho de reputação. O ganho de reputação influencia, inclusive, nos usuários que não abrem. Você consegue ter caixa de entrada com os usuários que não abrem pela reputação geral do domínio. Isso o spammer também conseguia, criando lá os robozinhos. Tive um congresso nos Estados Unidos agora que determinou que a reputação vai ser individual. Então, se um usuário não abre mais o seu e-mail a 120, 150, 180 dias, não é que o e-mail vai chegar no lixo eletrônico dele. O e-mail vai ser bloqueado. Os provedores não vão mais receber e-mail. Os provedores vão encarar um usuário como um só e vão falar, esse cara não tem interesse nisso que ele está recebendo. Nunca abriu. Tchau. Não recebe mais. Então, vamos lá. Então, você vai ter que se tornar relevante individualmente. Vou dar algumas dicas aqui, o tempo está acabando. Vamos lá. Pegou um usuário novo na base, o usuário se cadastrou lá na home ou acabou de fazer uma compra, o primeiro e-mail que você for mandar para esse cara, você já tem que fazer ele abrir. Pelo amor de Deus, tenta fazer esse cara abrir. Porque o provedor já vai entender, opa, isso é relevante para ele. Vou continuar jogando na caixa de entrada. E cada vez mais, tem que ser relevante para esse usuário. Não adianta pegar um usuário, pegar um HTML com 80 produtos e falar, pronto, toma, ofertas da hora. O usuário vai parar de abrir isso. Então, esse aqui é um case do cliente da Saks. Então, se você entra na home da Saks, do blog da Saks, eu acho, não sei se é a home oficial, o cliente cadastra o e-mail dele e imediatamente ele cai nessa tela, perguntando aniversário, sexo, qual a marca preferida, o que ele quer. Isso é muito simples de fazer. Então, se o usuário, qual é a sua marca preferida? O cara bota Dior, o primeiro e-mail que ele tem que receber é Dior em promoção. Não adianta ele receber maquiagens em oferta, com frete grátis. A chance dele abrir o e-mail do Dior é muito maior. Isso aqui é um outro case, foi feito até pela Profit, do Pablinho que estava aí. Isso aqui a gente está trabalhando, até achei que o Google fosse travar isso aqui, mas não travou. A Glamour, ela conseguiu fazer de uma maneira onde ela consegue medir a palavra que o usuário busca no Google, na hora que ele clica no link patrocinado da Glamour e cai nessa tela, além da Glamour tentar pegar o e-mail dele dando um desconto, tem uma tag aí por trás, não sei muito bem como funciona, mas que consegue atrelar qual foi a palavra que aquele usuário buscou. Então, se ele buscou a camisa Paulo Hoff-Loren, é óbvio que o primeiro e-mail que ele vai receber vai ser a camisa Paulo Hoff-Loren. Isso aqui é uma tela da ferramenta, na verdade eu não quero fazer jabá de ferramenta, é só para mostrar, acabou aquele negócio de clusterização por sexo. Ah, você segmenta a base? Segmenta, eu mando um e-mail para homem e um para mulher. Um para homem, 25 mais e 25 menos. Acabou isso. Você tem que ser cada vez mais individual. Então, se você pega ali, não tem raio laser aqui, eu acho, você pega esse cliente aqui, isso aqui são os links do HTML, isso aqui é o nome que você quer botar para o link, sei lá, o nome do perfume. Essa aqui se atrela a uma categoria desse link. Então, vamos lá. Você tem esse link aqui, categoria Azarroa, que é o nome de um perfume. Se um usuário clicar ali, não me interessa se ele é homem, se ele é mulher, se ele é velho ou se ele é novo. Não me interessa que ele quer Azarroa. Então, isso tudo fica armazenado, o cliente pode depois falar, ferramenta, me diz aí, nos últimos seis meses, todo mundo que clicou em categoria Azarroa, que o meu Azarroa tem promoção, eu quero falar com esses caras. Então, você dá um tiro um pouco mais certeiro. É totalmente certeiro? Não, mas aumenta muito a chance de você conseguir conquistar esse usuário e fazer ele comprar. Para ser mais certeiro, só pegando informação de navegação. O cara clicou em Azarroa, beleza, ótimo, você clica em Azarroa, mas dentro do site da SAC, se você forrar, o cara pode navegar em Dior, pode navegar em Calvin Klein, você tem que ter essa informação e tem que usar essa informação para trabalhar com esse usuário. Não adianta você ficar mandando só Azarroa para ele toda semana. Até porque você vai começar a envesar a navegação dele. Só manda Azarroa, só manda Azarroa, você não dá oportunidade de ele navegar em outras coisas. Individualize o e-mail, esse é o futuro. A gente já tem clientes que trabalham com templates dinâmicos, que a gente manda e-mails individuais para o usuário. O e-mail vem em branco, a gente sabe quem é esse usuário, o cliente diz para a gente, o cliente diz o que tem que estar ali dentro. Eu tenho um XML de produto, e eu vou preenchendo esse e-mail, preenchi um e-mail, solta para esse usuário, preenchi outro, solta para esse usuário. O e-mail passou a ser individual. Senão você vai ter que ter 400 designers para tentar fazer um e-mail para cada um. Isso é inviável do ponto de vista de custo. Então tudo tem que ser integrado, tudo tem que ter sistema, tudo tem que ter ferramenta. Vamos lá, o fim do spam está próximo, engajamento individual sendo a regra mais importante. As regras criadas, infelizmente, servem para todos, vocês vão ter que se adaptar a essas regras, principalmente essa última. Todas as outras vão ter que ser respeitadas? Vão. Mas se você fizer todas as outras e não fizer a última, não vai funcionar. Se você fizer a última e pular algumas nas outras, você ainda vai ter alguma taxa de sucesso. Isso está começando a acontecer agora, não é definitivo, não precisa sair daqui correndo, mas vai acontecer. A gente tem um stand ali fora, eu estava combinando com o meu sócio, como a gente tem a ferramenta do Mailbox Monitor, a gente vai fazer uma análise de entregabilidade gratuita, para quem passar lá, deixa o cartão, que a gente entra em contato, e tem lá uma série de executivos para dar dicas. Obrigado. Temos espaço para uma pergunta. Alguém? Pode. Repete, por favor. Taxa efetiva de retorno de Mail Marketing. Cara, eu tenho clientes, como a SACS, não posso falar da SACS porque é case, é autorizado. 35% das vendas todas da SACS são do e-mail marketing. 120 milhões de faturamento, faço as contas. A gente tem cliente que tem 40% e tem cliente que tem 10. Então, eu não consigo te dar uma média. Assim como me perguntam, qual a taxa de clique média do e-commerce? Cara, tem clientes meus que fazem ações, o cara tem base de 1 milhão de usuários, mas ele faz ação para 5 mil, 6 mil, 7 mil e tem 50% de abertura. Quando ele pega o resto, que é aquele usuário que não tem informação de navegação, não tem quase nada, aí ele tem 8%, 10%. É muito difícil você traçar um número de venda, de percentual de faturamento ou percentual de clique, no geral. Porque cada cliente se comporta de uma maneira. Vitor, muito obrigada. Foi uma aula, essa arte de vender com respeito ao cliente. Muito obrigada. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigada. 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 Legenda por Sônia Ruberti